Além do Moodle, a UFSC oferece a servidores e estudantes diferentes outros serviços em tecnologia da informação e comunicação. Eu quero te apresentar alguns deles. Primeiro, o webmeio ou e-mail institucional. Por meio do endereço webmeio.ufsc.br, servidores, estudantes e os órgãos internos da universidade possuem acesso ao seu e-mail institucional. Esse e-mail também pode ser configurado para acesso em POP3. Outro serviço disponível é o Arquivos UFSC, acessível no endereço arquivos.ufsc.br. O Arquivos UFSC funciona como uma nuvem. Ele possibilita o armazenamento e o compartilhamento de arquivos entre usuários e diferentes dispositivos. Outro sistema à disposição de servidores e estudantes é o Office 365, que compreende um conjunto de mais de 20 aplicações que podem ser utilizadas via web ou desktop. Para acessar, basta utilizar os mesmos dados e os serviços do seu e-mail institucional. Eu quero destacar também os serviços disponibilizados pela Biblioteca Universitária. Consulta ao acervo, empréstimos e renovação, acesso a banco de dados com artigos e livros digitais, gerenciamento do repositório institucional, aplicações de suporte à pesquisa e produção bibliográfica, além de curso e suporte aos usuários. Por último, o Terminal de Software. O Terminal de Software é um desktop virtual. Nele, é possível estudantes acessarem softwares de diferentes áreas, sem precisar instalá-los em seu computador. Para conhecer mais sobre as outras ferramentas e serviços disponíveis em nossa universidade, acesse o site cetic.ufsc.br e no menu clique em Catálogo de Serviços. Nessa página, escolha nas abas superiores qual o seu perfil. Em Estudante, você verá todos os serviços disponíveis aos estudantes e, além disso, informações detalhadas sobre como utilizá-los. Legenda por Sônia Ruberti